Câmara dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por aqui, me parece, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presença da República. O senador representa mais o Estado e o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores. Três. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o Presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para as dívidas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3, 4% dos votos válidos, isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região. O senador tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos.